Olá, nós somos a Doutor Cuidar, a melhor assistência à saúde em ambiente domiciliar. Situada em Arapiraca, atendemos toda a região do Agreste de Alagoas. Oferecemos serviços como consultas médicas, curativos, remoções, aluguel de equipamentos, UTI, e o melhor, tudo isso no conforto da sua casa. Além disso, temos uma equipe altamente treinada e qualificada para melhor lhe atender. Formada por médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e psicólogos. A Doutor Cuidar, cuidando da sua saúde. Viva a liberdade! Tudo certinho, pessoal? Tudo na paz? Tony Medeiros está on também no sábado, né? Você acha o quê? É hora extra, bebê! Está começando mais uma hora extra em nome de Centro Atlético, Força de Campeão, KFC, ao lado do Lago da Perucaba, com promoções sensacionais nesse mês das mães. Também a Aratelecom, também tem promoção. Turma, para gostar de uma promoção, na fibra ótica para você, quer muita internet, quer internet sem ficar travando? A Aratelecom, Doutor Cuidar, cuidando da sua saúde na sua casa. Unidentes, Unidentes, ó, você está falando em harmonização facial, que está na moda e tal? Tem da Unidentes também. Entre em contato a gente e a sua consulta, 9999090909. E a gente está fazendo esse horário especial hoje, nesse sábado, 22 de maio, para falar sobre uma transmissão importante que vai acontecer amanhã, direto aqui em Alagoas, é que a Renovação Carismática Católica vai realizar o Encontro Estadual de Pentecostes, que, por causa da pandemia, vai ser online. Mas quem vai falar mais e melhor sobre esse assunto, ele está aqui comigo. Bem-vindo, Lucas Felipe. Tudo certinho com você. Boa tarde. Bem-vindo até a liberdade. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde, Tony. Desde já a gente agradece, né, pela oportunidade de divulgar este encontro que irá acontecer no dia de amanhã, domingo, começando a partir das 8h30 até as 18h30. Será um encontro online. E que todos estão convidados a participar junto conosco, né, através do canal do YouTube, youtube.com.br, RCC Alagoas. Você pode conectar, já pode nos seguir, pode ativar o sininho e estar junto conosco durante todo esse dia. E é uma grande satisfação recebê-lo aqui, porque nosso público também tem muitos católicos, tem muita gente que também vai às igrejas, enfim. E a gente tem a maior satisfação de ter essa plataforma como um verdadeiro local ecumênico para receber as religiões, os cultos, enfim. Estamos sempre à disposição. Tem uma questão, Lucas, que eu queria ver com você, de qual é o tema esse ano do encontro de Pentecostes. O tema é, de repente, ficaram todos cheios do Espírito Santo. Está lá em Atos 2, 2. E o que é que significa? O encontro de Pentecostes, né, Pentecostes é um marco na igreja, onde todos os cristãos são convidados a experimentar o derramamento do Espírito Santo, né. A gente celebra a igreja católica, celebra a ascensão do Senhor, o Senhor que sobe para junto do Pai, e depois que Jesus sobe para junto do Pai, Ele derrama o Seu Espírito Santo sobre todos os apóstolos. Então, hoje, a igreja, né, celebra esse momento de Pentecostes, onde nós somos convidados a atualizar o Pentecostes em nossas vidas. Maravilha. No ano passado, como é que foi também o encontro de Pentecostes? O ano passado, né, na Arquidiocese de Maceió, foi realizado, né, o encontro online também, e esse ano nós resolvemos unir as três dioceses, a Diocese de Palmeira dos Inhos, a Arquidiocese de Maceió e a Diocese de Penedo, para juntos fazermos esse momento de unidade, né, com todos os cristãos. Nem só você, que é católico, mas você também, que é de outras denominações, são convidados, né, a participar junto conosco. É um momento de unidade, nós clamarmos a presença do Espírito Santo sobre cada um de nós. Você agora foi muito feliz, quer dizer, você foi muito feliz, né, nas colocações, mas nesse ponto aí de convidar também quem não é católico, que às vezes tem até alguma dúvida, quer conhecer mais a respeito, se é de outra religião, mas quer conhecer, nós temos que ampliar cada vez mais os nossos horizontes de conhecimento, né, então, por que não acompanhar e de repente também trazer para o coração, já a partir desse encontro de Pentecostes. E acho que o primeiro, se eu tenho uma boa lembrança aqui, aconteceu em Alagoas em 1984. Exatamente, lá no estádio, né, Rei Pelé, onde reunia milhares de pessoas, lotava aquele estádio, e era um momento de muito clamor ao Espírito Santo, e que hoje, né, nós não podemos fazer presencialmente, mas também podemos fazer através online, que a graça também pode alcançar a inúmeras pessoas. Como é que funciona a programação, Lucas, do encontro? A programação a gente iniciará, como eu falei, né, às 8h30, com a oração do Santo Terço, as boas-vindas, depois terá momento de adoração, pregação, louvor, e também teremos novidades, né, durante o dia, pocket show, teremos também stand-up, então, é uma programação muito boa, muito rica, que todos estão convidados a participar, a prestigiar, nas suas casas, lá na sua Smart TV, no seu celular, aonde quer que você esteja, né, hoje a facilidade é muito grande para que todos possam participar, e você não pode ficar de fora. Exatamente, e a TV Liberdade também vai participar, e vai colaborar o máximo possível para que o maior número de pessoas possa acompanhar mais esse encontro. E aí ele vai reunir, como é que funciona? Vai reunir, tem RCC em Aperaca, tem RCC em Pau, como é que funciona assim? Exatamente, vai reunir todos os carismáticos do estado de Alagoas, a gente se divide por diocese, né, a diocese de Penedo tem como coordenador o Emanuel Santos, a diocese de Palmeiras dos Índios tem como coordenador o Radamés, e a arquidiocese tem como coordenador o padre Rodrigo Rios, e também o estado de Alagoas tem um presidente estadual, que é o João Paulo, então todos irão estar presentes nesse momento, como também nós teremos a presença do nosso presidente da RCC Brasil, que é o Vinícius Simões, que também irá fazer a sua fala e estará presente junto conosco, mesmo que seja virtualmente, mais será o momento de unidade, né? Eu não poderia deixar de perguntar, até porque a transmissão, ela faz-se online, justamente porque tem um motivo que é grave, né, que é a pandemia da Covid-19, que já levou a morte milhões de pessoas ao redor do mundo. Como é para vocês? Primeiro, fazer, no ano passado já foi online, né, teve esse ano ampliando essa transmissão online e como é para vocês essa observação, essa, do que está acontecendo na nossa realidade? Exatamente, é um momento muito crítico, né, mas que as pessoas não podem perder a fé. Então, o intuito é esse, né, deste encontro, pedir a graça de Deus sobre nossa vida, para que, mesmo diante dos momentos difíceis, mais que a gente possa aclamar a presença de Deus em nossas vidas e, assim, termos uma fé firme, né, inabalável. E a fé, ela tem, eu tenho visto em muitas situações, até o jornalismo, né, nas coberturas que a gente tem feito, as entrevistas que a gente tem feito com pessoas que perderam entes queridos, perderam amigos. No ano passado, não se dava muita importância, em março, abril, porque eram números, né, Lucas, depois passaram a ser nomes, passaram a acontecer com pessoas da família, com vizinhos, com amigos, com pessoas muito próximas. E a fé, ela, ela tem movido muita montanha. Exatamente, a fé é muito importante nesses momentos, né, de dor, que cada um sabe a realidade que enfrenta, que passa, né, o quanto é difícil, né, perder um ente querido, mas se a gente está com Deus em nossa vida, a gente vai superar com menos dificuldade. Perfeito. Lucas Felipe, muito obrigado, viu, pelas informações, a disponibilidade sempre da TV Liberdade Aérea, sediada em Arapiraca, mas que vai para o mundo inteiro, sempre buscando levar boas notícias, sempre levando informações que possam ser pertinentes, que sejam construtivas para uma sociedade melhor. TV Liberdade Aérea sempre à disposição, tá? A gente que agradece, né, a disponibilidade, né, a abertura para que a gente pudesse divulgar o nosso encontro e o reposto, né, o nosso encontro será transmitido pelo canal do YouTube RCC Alagoas. Então, você vai lá, dá o seu like, se inscreve no canal e vem junto conosco celebrar o Pentecostes neste domingo das 8h30 até as 18h30. É isso aí. Valeu, Lucas. Pessoal, muito obrigado, então, por ter acompanhado mais um Hora Extra. Faz o seguinte, antes de sair dessa, de sair desse vídeo, faz assim, ó, já se inscreve no canal, ativa as notificações, segue também a gente no Instagram, TV Liberdade Aérea, no Facebook, TV Liberdade Aérea, tem o portal também, TVLiberdadeAL.com.br, sempre levando muita informação para você. grande abraço. Tony Medeiros, agora vai ficar off. É hora extra, né? Chega, por hoje tá bom. Valeu, Lucas, grande abraço, valeu, pessoal, vida que segue sempre. Até a próxima. Olá, estamos aqui no Centro Atlético Força Campeão, nosso KFC, localizado no Lago da Perucaba. Estamos aqui seguindo todos os protocolos, mesmo antes de ter essa pandemia, já seguimos, porque o KFC, o Centro Atlético Força Campeão, ele foi feito foi produzido, foi estudado, analisado, para a saúde, para voltar para a saúde, sua melhor qualidade de vida, estética, apenas uma consequência, você treinou, você vai ficar bem, se alimentou direito, você vai ficar melhor ainda, e o mais importante, sua imunidade, nesse momento, ficar sempre em alta, treinada de forma leve, moderada, com capacidade reduzida, seguindo todos os protocolos sanitários, estamos fazendo bastante uso do álcool em gel, cortinário de amônio, da máscara, é importante, pôr sua máscara, vem para cá, vem conosco, vem a treinar, vamos seguir o protocolo, vamos respeitar o distanciamento, as máquinas estão preparadas para ir atender, distanciamento, os professores preparados, todas as demarcações que são necessárias, tontem na entrada com álcool, na recepção, a aferição da sua temperatura, já mencionando antes, se estiver acima de 38 graus, não pode, se estiver acima, não vai poder treinar, vamos aferir a sua temperatura, vamos exigir, o protocolo deixou bem claro isso, o decreto está mostrando isso, a sua máscara, venha para conosco, venha se cuidar, usando máscara, sem máscara não tem jeito, gente, vamos cuidar, onde você for, leve a sua mascarazinha, utilize, vem treinar, utilizando a sua máscara, vamos aferir a sua temperatura, usar álcool gel, cortinário de amônio, no local que foi totalmente sanitizado, totalmente climatizado, a base de água, a base de água, temos uma área de treinamento muito grande, muito ampla, são 975 metros quadrados, para você treinar, para você se cuidar, vem para cá, vem para o KFC. e aí, vem para o KFC. E aí, vem para o KFC. E aí, vem para o KFC.